Dois novos viadutos estão sendo construídos no Complexo da Lagoinha em Belo Horizonte. As obras devem aumentar a velocidade na ligação entre os principais corredores de trânsito da cidade. As obras começaram em fevereiro, mas muita gente ainda não sabe do que se trata. Não, não, tu sabe não. Não, não sei não. Não sei mesmo. A placa no canteiro central informa ampliação do sistema viário do Complexo da Lagoinha com investimento de quase 60 milhões de reais com recursos do PAC Mobilidade. Segundo a Sudecap, no local serão construídos outros dois viadutos. Um vai ligar o corredor do móvel da Avenida Cristiano Machado ao hipercentro. O outro vai ligar o túnel superior da avenida ao viaduto leste, que também vai ganhar novas faixas no sentido bairro centro. Outra mudança é a implantação do terceiro trecho do Boulevard Arrudas, que está cobrindo o ribeirão na Avenida do Contorno, próximo à rodoviária. A previsão de término é para o primeiro semestre de 2016. Estava muito apertado. Agora vai largar, vai ficar melhor. Eu acho que não vai funcionar, porque ali afunila do mesmo jeito. A situação vai complicar cada vez mais, que vai vir mais gente de lá e ali não tem acesso para poder desafogar o trânsito. De acordo com a BH Trans, as obras buscam melhorar o desempenho do móvel, a velocidade e o fluxo no tráfego no Complexo da Lagoinha. Por este emaranhado de vias que ligam o centro e as regiões leste e oeste, as avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Pedro II passam todos os dias cerca de 125 mil veículos. Para esse especialista em transportes, as obras são fundamentais para ajudar a resolver os problemas do trânsito, principalmente no hipercentro da capital. Praticamente todos os grandes corredores da cidade chegam no Complexo da Lagoinha e a melhoria dessa articulação, fazendo com que o tráfego consiga se resolver fora do centro, ao invés de entrar no centro da cidade para poder circular sem a necessidade de ir para o centro, faz com que as obras no complexo sejam fundamentais para a mobilidade urbana.